Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogás, setor do site, está com mais um comparativo hoje entre o iPhone 6 e o Lumia 930, então aparelhos bem parrudos da Apple, tem o iPhone 6 Plus com uma redução um pouco maior do que o iPhone 6, então não é o mais parrudo, e o Lumia 930 não é o mais parrudo da Nokia só que ele dá o Nokia barra Microsoft, só que ele representa muito bem a linha do Windows Phone então tem aqui a maior diferença no tamanho, no formato na verdade, não no tamanho, ambos tem um tamanho muito semelhante mas o aparelho da Apple tem bordas mais arredondadas, enquanto a Nokia utiliza bordas mais pontiagudas ângulos mais retos do que o aparelho da Apple em números, a gente tem aqui um smartphone com 138,1mm de altura, por 67mm de largura e 6,9mm de espessura tudo isso com 129g, já o Lumia 930 trabalha com 137mm de altura, por 71mm de largura e 9,8mm de espessura tudo isso com 167g, então ele é maior em todos os sentidos, menos na altura na altura ele é 2mm abaixo do que o iPhone, foi em 2mm mais alto na parte da frente, a gente tem aqui uma tela de 4,7 polegadas no iPhone contra uma tela de 5 polegadas no Lumia 930 isso mostra que o aproveitamento de tela da Nokia é muito melhor do que o aproveitamento de tela da Apple a tela é de 1134x750 pixels, dá mais ou menos 326 pixels por polegada contra 1920x1030 pixels, que dá mais ou menos 441 pixels por polegada é uma densidade bem superior do que o aparelho da Apple consegue além disso, na parte da frente, a gente tem uma câmera frontal no iPhone de 1.2 megapixel que é exatamente a mesma resolução de câmera frontal da Nokia na parte da frente além disso, aqui você tem, por fim, você tem aqui botão físico para home botões impressos do Windows Phone e sensor de proximidade na parte da frente aqui na lateral, puxando aqui, você tem a entrada para o chip da operadora no iPhone 6 botão liga-desliga também, e botões de controle de volume, liga-desliga e para câmera no Lumia 930 entrada para o chip da operadora, uma gavetinha mais simples, tirada do que da Apple você tem entrada para fone de ouvido e mais nada do outro lado, botões de controle de volume, botão para ligar-desligar o modo mudo e mais nada na parte de baixo, micro USB no Lumia 930, Lightning no iPhone 6 alto-falante, microfone e entrada para fone de ouvido no iPhone, nada disso no aparelho da Nokia na parte traseira, tem uma diferença grande você tem plástico aqui, só que é um plástico muito resistente, muito firme diferente do que outras fabricantes utilizam você tem aqui um plástico firme com o alto-falante na parte traseira e não aí embaixo, como é o caso da Apple e a câmera, a câmera no Lumia 930 é muito superior você tem uma câmera de 20 megapixels que filma em até Full HD só que com a atualização do Windows Phone, filma até 4K você tem aqui dois LEDs flash a mesma configuração do iPhone 6 e o microfone secundário do iPhone está aqui do Lumia também a bateria não é acessível nos dois aparelhos, muito menos removível pelo usuário apenas na assistência técnica a bateria é de 2420 mAh no Lumia 930 e 1810 mAh no aparelho da Apple o Lumia tem um gerenciamento de energia muito mais inteligente do que o gerenciamento de energia do iPhone você tem até 75 horas de reprodução de música contra 50 horas de reprodução de músicas no iPhone 6 em conversa de telefone tem 15 horas e 30 minutos no Lumia 930 contra 14 horas no iPhone e 432 horas de stand-by contra 250 horas ou seja, a bateria é melhor em todos os sentidos para o lado da Nokia do que para o lado da Apple abrindo aqui os dispositivos você tem aqui uma interface muito diferente tradicional do Windows Phone com os tiles com algumas informações alguns são interativos alguns mostram informações como por exemplo de contatos o clima aqui teoricamente deveria mostrar a previsão do tempo o site, aqui eu só vi um site no Favorites então ele mostra um screenshot do site algo bem bacana isso o iPhone não faz, ele tem apenas os ícones da mesma forma como você tem os ícones de aplicativos no Android por dentro a diferença é grande você tem um chip A8 Dual Core com o processador Ciclone rodando 1.4 GHz acompanhado de uma PowerVR GX6450 com 4 núcleos apenas para gráficos então você tem 6 núcleos no iPhone 6 além disso tem 1 GB de memória RAM e 16 GB 64 ou 128 GB de memória interna não é possível aumentar a memória interna com o microSD no Lumia 930 você tem um processador Snapdragon 800 Quad-Core de 2.2 GHz com uma DRAM 330 acompanhado de 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna então ele tem o dobro da memória interna do modelo mais básico do iPhone e o dobro de memória RAM também o processador é mais rápido e ele acompanha uma DRAM 330 que é uma GPU um pouquinho inferior a PowerVR que está dentro do aparelho da Apple para mostrar melhor essa diferença de desempenho dos aparelhos eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos mostrar que não tem nenhum aplicativo aberto aqui no lado do Lumia nenhum aplicativo aberto aqui no lado do iPhone e abrir o Facebook em 3, 2, 1 mesmo com uma animação mais lenta mais animação do que o iPhone o Lumia 930 saiu na frente e abriu primeiro abriu o aplicativo de Twitter em 3, 2, 1 o iPhone agora saiu primeiro do que o Lumia abriu o Instagram em 3, 2, 1 iPhone novamente na frente e por fim eu vou abrir um aplicativo de benchmark para mostrar em números como que cada um dos smartphones se sai além do próprio teste que eu acabei de fazer que é o teste mais real possível que é a abertura de aplicativos eu vou abrir o AnTuTu nas versões mais recentes dos dois aparelhos do iPhone ele é muito mais avançado do que o do Windows Phone assim como o do Android o Android também é mais avançado do que o Windows Phone só que é a versão que tem mais recente para o Windows Phone do mesmo aplicativo ou seja, teoricamente as mesmas métricas na hora de medir o desempenho dos dois aparelhos então estou aqui ao mesmo tempo e falando de alguns detalhes dos dois aparelhos ambos trabalham com GPS, AGPS e GLONASS nenhum deles trabalha com Beidou que é o sistema de localização chinês você tem os acelerômetros, giroscópio sensor de proximidade, bússola digital e apenas barômetro já acabou aqui para você ver que enfim, não é mesmo o aplicativo é o mesmo, só que não na mesma versão enfim apenas o fone tem o barômetro que é para medir a pressão atmosférica para quando saber se o usuário desceu subiu ou desceu uma escada você tem também o Bluetooth 4.0 com a D2P e LE e apenas o Luminous 1030 trabalha com a aptX que vem com uma atualização do Windows Phone e o DNIN, o aptX ele funciona como um protocolo de áudio melhorado do que o AD2P entrega por fim você tem também o Wi-Fi 802.11 a BGNA seriam os dois aparelhos com Dual Band, Wi-Fi Hotspot apenas o DNA está presente no aparelho da Nokia e o NFC ambos tem só que apenas o aparelho da Nokia utiliza para acessórios e comunicação com outros aparelhos o iPhone 6 trabalha apenas com o Apple Pay e o serviço de pagamentos da Apple utilizando o Touch ID para conferir que você realmente é você e não outra pessoa e por fim agora você tem 26 mil pontos contra 49 mil pontos isso aqui não representa em nada ou realmente a diferença de hardware porque ambos, o Lumia 960 abriu alguns aplicativos primeiro do que o iPhone então esse tipo de teste não deve ser levado em conta no Windows Phone no Android até dá para levar um pouco em conta mas no Windows Phone não porque a discrepância de resultado é muito grande para medir realmente como o Radon roda eu vou abrir o Asphalt 8 que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para iOS, Android e também para o Windows Phone o iPhone abriu primeiro então tem que jogar, jogar na mesma pista e ao mesmo tempo agora só recapitulando o Lumia 930 trabalha com uma Adreno 330 contra uma PowerVR que veio primeiro PowerVR GX6450 não veio tão lento depois do Lumia com 2GB de Moria RAM e 1GB de Moria RAM no aparelho da Apple tem muito mais efeitos no iPhone do que no Lumia então tem aqui o Turbo, por exemplo, é diferente a animação de Turbo é bem mais desenvolvida no smartphone da Apple tem mais texturas no chão do que no aparelho da Nokia os mesmos vidro quebrados efeitos nos dois aparelhos e a taxa de quadros por segundo é extremamente alta só que você tem mais paísca aqui do que aqui tem mais paísca aqui do que aqui pode ver agora ou seja, ambos rodam muito bem o jogo o Lumia 930 roda muito bem, muito melhor que muito Android, por exemplo só que o iPhone é um pouquinho melhor ali em alguns pontos ele tem um desempenho um pouco melhor do que o Lumia 930 em games pelo menos um dos games mais pesados disponíveis hoje no mercado o aplicativo de músicas ele é bastante diferente nos dois lados você tem aqui uma interface super limpa no aparelho da Nokia e a qualidade de áudio também muda então eu vou botar aqui tudo no máximo o volume no máximo nos dois você vê que a qualidade de áudio é bastante semelhante e a interface é bastante diferente entre um e outro a interface da Microsoft é mais limpa com mais contraste com detalhes mais finos e da Apple é mais poluída de detalhes então novamente a qualidade de áudio fica mais ou menos elas por elas sem nenhuma diferença realmente gritante entre os dois aparelhos ambos os smartphones trabalham com player de vídeo só que o player de vídeo da Apple é meio chatinho para na hora que você vai colocar algum vídeo nele você precisa usar o iTunes algo que a Microsoft não exige mas exige o aplicativo para poder passar os vídeos também então é meio chatinho nos dois lados só que ele não é tão chato quanto o iTunes os dois empregos em vídeo em Full HD então eu tenho aqui um arquivo em Full HD sendo exibido nos dois aparelhos ambos exibindo perfeitamente o arquivo sem nenhum travamento nativamente o Windows Phone trabalha com MP4 H264 e WMV para vídeo e para áudio MP3, WAV, EAC Plus e WMA já o iPhone trabalha com MP3 e EAC Plus que é a da Apple e você tem também MP4 com H264 trabalhando nativamente sem problemas para não usar o iTunes é só jogar pelo Dropbox e você recebe o arquivo ou via AirDrop não tem nenhum recurso extra em dispositivos a não ser para cortar barra se tiver barra algo que o iPhone também faz só que não tão bem feito como o aparelho da Nokia a tela é uma tela bem diferente trabalha com AMOLED no Windows Phone no Luminati 130 e uma tela IPS no aparelho da Apple então eu vou abrir aqui fotos volta, fica de pé eu vou abrir aqui algumas imagens imagens que são a mesma imagem nos dois aparelhos com muitas cores então eu tenho aqui a diferença que fica bem gritante aqui entre as duas tecnologias de tela o AMOLED sai melhor no sol só que as cores são mais super saturadas no IPS as cores são um pouco mais leves você pode ver pela tonalidade de vermelho que tem, tons de vermelho que tem aqui e aqui, aqui é muito mais estourado do que aqui o ângulo de visão dos dois é muito bom então eu tenho aqui um ambos virando bastante sendo possível enxergar ainda com muitos detalhes a imagem do AMOLED é um pouco melhor porque ele trabalha melhor a condição de luz com o brilho isso é um recurso bacana que vem direto de quando você tem por exemplo, muita luz no sol o aplicativo de câmera do iPhone é um aplicativo bem simples ele não tem muitos recursos extraordinários como o aparelho da Nokia então eu tenho aqui, abrir o aplicativo de câmera nele você pode trabalhar o flash ligado ou desligado você pode trabalhar o HDR o temporizador e trocar para a câmera frontal de 1.2 megapixels e voar um perdigoto você pode gravar vídeos em 60 quadros por segundo tirar foto, foto quadrada que é a mesma proporção do Instagram você tira foto panorâmica e também foto em câmera lenta, 240 quadros por segundo ou então em time-lapse agora o objetivo é foto então eu tenho aqui 8 megapixels de câmera tirando a foto do mini-guri na Nokia você tem o aplicativo Nokia Camera que foi substituído pelo Lumia Camera e ele é um aplicativo muito superior porque ele permite o controle manual de muitos recursos algo que o iPhone de longe não permite e a qualidade geral por mais que tenha uma resolução maior a qualidade geral da foto é muito superior não tem praticamente como concorrer diretamente entre os dois com foto então tem aqui a foto do mini-guri e até onde a Apple vai você pode ver que o Lumia com a tecnologia Peer View acaba tirando detalhes muito melhores do que o aparelho da Apple e fotos do cotidiano o iPhone leva um couro do Lumia 930 o aparelho da Nokia barra Microsoft é um aparelho com um resultado final muito superior em todas as ocasiões com muito mais detalhes e também a mesma coisa acontece com fotos noturnas o iPhone tira fotos piores do que o Lumia 930 o Lumia 930 dá um banho de qualidade no aparelho da Apple se você clica aqui você pode assistir um vídeo gravado com o iPhone 6 em Full HD se você clica aqui você pode assistir um vídeo gravado em Full HD também com o Lumia 930 ambos os smartphones são smartphones muito bons em qualidade de vídeo só que o Lumia 930 sai um pouquinho melhor a diferença não é tão discrepante como nas fotos mas se você quer fazer um comparativo entre o iPhone 6 e o Lumia 930 o veredito final depende do sistema operacional que você prefere se o iOS ou o Windows Phone ambos trabalham muito bem com os seus aplicativos você pode ver que mesmo com uma discrepância grande uma diferença muito grande entre a numeração no AnTuTu o desempenho geral é bem semelhante para fotos de longe o Lumia 930 é o melhor smartphone dentro dos dois e também para a tela AMOLED é um pouquinho melhor por mais que seja mais saturada ela acaba sendo superior ao iPhone e outro ponto é o preço o Lumia 930 é muito mais barato do que um iPhone então vai para você se vale a pena comprar um Windows Phone ou não se você quiser me ver mais sobre esse comparativo é só clicar no link na descrição desse vídeo ou entrar em tudossudar.com até o próximo vídeo e falou tchau tchau